Não aceite a derrota, eu sempre digo isso, não aceite a tristeza, não aceite a depressão, porque tudo isso não vem de Deus não. E grave mais uma vez, um dia Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham em plenitude. Então a minha proposta hoje, nesta noite, para você é esta, não fique longe de Deus não. Ele está perto de você, pronto para segurar sua mão, para te levantar, para te tirar do fundo do poço. Então seja um homem e uma mulher totalmente realizado, totalmente realizado. Seja um homem e uma mulher que tenha uma vida próspera, por quê? Porque você tem Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo está com você, quando você tem Jesus Cristo, quando você conhece Jesus Cristo, ah sim, você pode até cair, cai uma vez, cai duas, cai três, mas vai se levantar, sabe por quê? Porque ele não nos criou para a queda, ele não nos criou para a derrota, ele nos criou para sermos felizes. Então tenha coragem, meu irmão, de manifestar a alegria e o amor de Deus na sua vida. Seja sempre portador da paz, da alegria, do amor, da união, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, claro. Todos nós temos, eu também. Mas esteja sempre feliz, porque nós fomos criados para a felicidade plena. É isso mesmo. Você tem que sair da mesmice. Você tem que fazer diferente. Entrega para Deus hoje a graça que você precisa e que você não tem alcançado. Que você não tem conseguido. Mas por que, padre, que eu não consegui ainda esta graça? Será que não é porque você não tem feito nada? Pois é. Eu digo sempre aqui, Deus não vai mudar a sua vida, se você não mudar primeiro. Se você não se dispuser a mudar, então coragem.